Gente, Lulu, porque agora a gente destaca um grave acidente no bairro Jockey Club. Um homem de 42 anos, ele ficou gravemente ferido após cair da moto lá no bairro. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul com a rua Plutão. Pedro Duarte bateu em uma pedra e perdeu o controle do veículo. Ele foi socorrido para o IJF no centro aqui da capital. É no pique, é no pique, é no pique e na agilidade. Gente, os acidentes continuam acontecendo. Recebemos uma informação, os senhores veem aí, nas imagens aí do Oston Tavares, com o apoio aqui do Marcos Vinícius. O SAMU 23, seguindo para o local aqui onde um homem bateu em um muro, um moto-muro. Vamos até o local, contar essa história para os senhores. Bom, nossa equipe chega aqui à rua Rio Grande do Sul com a rua Plutão. Vejam só os senhores, o homem vinha nessa moto, quando ele perdeu o controle da moto, e bateu nessa pedra aqui, ó. Nessa pedra. Graças a Deus não bateu no ferro, né? O senhor viu o que aconteceu na hora? Eu moro aqui, vizinho, eu só via para casa, quando vinha ele aqui. Agora, só que ele bateu na pedra aqui, ele subiu e caiu ali. Ele não bateu no ferro aqui, direto de mim. Então, graças a Deus, ele deu sorte, né? Deu sorte, ele não quebrou de nada. Sorte demais, sorte demais mesmo. Mas ele está conseguindo falar ou coisa parecida? Ah, está falando, está falando, está consciente ele. Mas ele chegou a voar na moto, no caso, né? Foi, porque o pneu da moto bateu aqui, ele pulou aqui, aí caiu aqui do lado aqui. Ele não atingiu o ferro aqui, de jeito nenhum. Agora, ele não vinha de capacete não, né? Vinha não. Parece que não, porque ele não vinha de capacete aqui. Toda sorte aí para o senhor Pedro. Ele vinha nesse sentido aqui, né, seu neto? Nesse sentido. Olha o rastro aqui, ó. Olha o rastro da moto aqui, ó. Ele vinha, olha aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. Aí ele bateu nessa pedra aqui. Agora, veja o que o seu neto disse, que Deus colocou as mãos. Aí ele voou, ele voou. A moto foi para um lado e ele foi. Mas tinha esses ferros aqui, ó. Se ele bate nesses ferros, aí a coisa tinha sido muito mais complicada, né? Os socorristas agora estão fazendo aí o trabalho. E os acidentes continuam acontecendo. Dessa vez aqui, no Jockey Club. Tá aí, seu Pedro agora vai ser conduzido para a ambulância. E vai ser levado para o IJF, né? Onde vão ser feitos os exames, né? Agora foi um negócio fora do comum, fora do comum. Águia Dourada, aqui do Jockey Club, para o Cidade 190.